A situação das barragens de contenção instaladas no alto do Vale do Itajaí foi tema da audiência pública promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa na noite desta quinta-feira em Rio do Sul. O proponente do debate foi o deputado Jerry Consoli, que é da região. Nós temos a necessidade de evoluir com os projetos de manutenção das barragens de Itaió, de Ituporanga, José Boatê. Nós temos projetos que estão prontos e nós precisamos colocá-los em prática que trata do canal extravasor de Salto Pilão, da remoção dos maciços, limpeza e desassoreamento e contenção das margens dos rios e ainda a construção de micro barragens que atendem reservatório de água tanto para o período de cheias, de chuvas excessivas, quanto para o período de estiagem, que também elas podem ajudar os municípios nesse sentido. É um momento em que o governo sinaliza que vai ajudar. Nós temos os projetos e o que é mais importante, a população precisando dessas obras. A manutenção imediata das barragens nos municípios de Itaió, Ituporanga e José Boatê, que compõem o sistema de contenção das cheias da região, foi o foco da audiência. Participaram dos debates os representantes do governo do estado, da defesa civil, dos municípios da região, além dos deputados Marquito, do PSOL e Napoleão Bernardes, do PSD. Essas barragens ou essas represas, elas são estratégias de conter a verocidade e o risco que causam esses períodos extremos de muitas chuvas. E essa audiência pública é fundamental para cobrar firme do estado a questão principalmente da manutenção do sistema de barragens, porque o sistema de barragens é fundamental para fazer o controle das cheias, minimizar os efeitos das enchentes. E essa audiência pública, portanto, é uma força da demonstração da união de todo o Vale do Itajaí nessa cobrança firme e forte pela manutenção do sistema de barragens e pela continuidade de um projeto da agência japonesa JICA, de inteligência, de engenharia, de combate e prevenção a esses desastres naturais, para que esse sistema de proteção ele possa ser ampliado e possa garantir a segurança e a defesa da população. Nós viemos aqui para passar informações, ouvir as demandas do município, que a gente já sabe quais são, porque há uma preocupação muito grande em Santa Catarina com enchentes. Nosso estado é o estado que tem mais desastres em todo o Brasil, mas a gente com a estrutura de defesa civil que existe no estado, a gente às vezes consegue passar em colome. Nós precisamos sensibilizar esse novo governo do estado, tendo em vista que essas ações se discutem de 2008 para cá, projeto JICA, novas barragens. Aliado a isso, nós estamos com problemas sérios aqui, muito pontuais, associados à manutenção das barragens já existentes, à necessidade de se fazer o desastoreamento do rio. E a gente fala nisso no contexto de manutenção que se faz necessário também. Obrigado.